São tantas coisas pra se contemplar Tantas lembranças pra se relembrar Tantas memórias pra se registrar Viver buscando a paz na oração Por isso eu canto, por isso eu oro Por isso escrevo meus poemas Não dá pra viver sem pensar Não dá pra viver sem contemplação Sem falar dos pais e dos filhos Sem falar das famílias Sem falar de esperança Sem falar das famílias Sem falar das famílias Sem falar de esperança Não dá pra viver sem pensar Não dá pra viver sem contemplação Não dá pra viver sem contemplação Sem falar dos pais e dos filhos Sem falar das famílias Sem falar das famílias Sem falar de esperança Sem falar das famílias Sem falar das famílias Sem falar das famílias Obrigado.